Eu estou com duas mudas de íris, já estão aqui com mais de meio metro, 70 centímetros, essas duas íris, mas eu vou dar um trato nela, vou reduzir ela para 40, vou dar um corte nas folhas para enviar pelos correios, nem sempre dá para mandar inteira. Se fosse para mandar em caixa, várias mudas até daria para mandar assim, até um metro dá para mandar. Ela dá uma flor muito bonita, lembrando até orquídeas, essas íris, lembra até orquídeas, flores que ela dão, se multiplicam fácil, aguenta bem o transporte, então você pode comprar conosco mudas de íris pelo nosso blog produtosjardindoeden.blogspot.com e nós mandamos para todo o Brasil. Você pode pagar de forma tranquila e segura pelo PagSeguro, que garante que você vai receber a sua mercadoria. Aqui está a nossa planta.